Boa noite a todos, bom dia, ainda não acordou? Bom dia a todos, como já foi dito antes da prece, que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações, fortaleça os nossos propósitos no bem, para que a gente possa ter paz, para que nós possamos viver com alegria e com satisfação. A doutrina espírita tem nos orientado para que nós vivemos com alegria, para a gente ter satisfação na vida, é necessário que nós compramos com a lei de Deus, com a lei que rege o universo. Jesus, dando-nos a orientação sobre isso, disse que se nós procurássemos o reino de amor e de justiça, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas durante a vida, justamente porque nós teríamos a lucidez de procurar na vida aquilo que é realmente bom para nós, para a nossa evolução. E a lei que rege o universo, todinha, é a lei de amor, que é a lei de Deus. É uma lei de apoio, de cooperação, de fraternidade entre tudo que existe no universo. Se nós observarmos o relacionamento dos astros, a gente vai observar que a lua se apoia na terra para poder manter o seu equilíbrio. E que a terra apoia no sol, na nossa estrela, para manter o seu equilíbrio. Que o nosso sol se apoie em outros astros a fim de que nós tenhamos esse equilíbrio em todos os astros. Se nós observarmos na terra, nós vamos ver que a chuva maravilhosa apoia o vegetal, o vegetal apoia o herbívoro e a gente, assim por diante, o herbívoro apoia o carnívoro para que a gente tenha um equilíbrio em todas as coisas que acontecem na terra. Assim, essa prática, essa necessidade que o homem tem de adaptar a essa lei de amor, ou seja, de viver em conformidade com tudo que vive no universo, é a base para que ele possa viver também bem. Então, isso que nós vemos falar a respeito da prática do amor, da prática da caridade na terra, não é um ensinamento religioso. Na realidade, é uma necessidade que nós temos para que nós possamos manter a nossa alegria, para que nós possamos manter a nossa satisfação durante a nossa existência. Porque todas as vezes que nós praticamos a gentileza, o carinho, o amor, o respeito pelas pessoas e pelas coisas que nos rodeiam, a gente se sente satisfeito, se sente alegre, não é? Quem é que não se sente bem fazendo o bem aos outros aqui? Mas todas as vezes que nós fugimos a essa lei, a essa cooperação, a gente se sente mal, a gente se sente insatisfeito, se sente inseguro, se sente com medo, todas as vezes que nós percebemos que nós não estamos sendo útil, que nós não estamos cooperando, a gente já se sente mal. Assim, é necessário que nós possamos fazer isso. Porque hoje, por exemplo, o que nós viemos fazer aqui no Francisco de Assis? Nós viemos em busca de um ambiente que nos estabilize, que nos traz alegria. Esse ambiente consegue fazer isso justamente por causa da prática, da oração, da prática do amor constante aqui, dos estudos que faz, esses pensamentos dirigidos ao bem, facilita a espiritualidade maior, a elaboração de energias sutis que são nos transmitidos durante as palestras, durante os estudos, durante os passos que nós estamos aqui, que é responsável por essa estabilização, por essa normalização do nosso espírito. Assim, na realidade, esse ambiente que nós criamos, que nós podemos criar, que nós criamos aqui dentro do centro espírita, nós podemos também criar dentro dos nossos lares, a fim de que nós também criemos lá um ambiente que seja capaz de manter a esperança, de manter a paz, de manter a alegria nossa e de todos aqueles que vivem junto conosco. Daí, a orientação que a doutrina espírita nos dá, dizendo para a gente que fora da caridade, não há salvação. Ou seja, fora dessa prática do amor, a nossa existência, o nosso projeto de vida, está fadado ao insucesso, à frustração, a ser uma obra que nós não vamos conseguir completar. Para a gente poder entender essa lei a qual nós temos necessidade de nos adaptar para que a gente possa ser útil a essa colmeia chamada vida, onde nós estamos localizados, onde nós estamos no meio dela para que a gente pode ser útil. Os espíritos superiores que passaram entre nós nos trouxeram grande informação. Jesus nos disse que se nós buscássemos o reino de amor e de justiça, todas as coisas estariam certas. O apóstolo João condensou mais ainda, dizendo para nós que Deus é amor. Paulo nos dizia que em Deus nós vivemos e em Deus nós nos movemos. Mostrando assim que Deus é muito superior àquilo que o homem antes, e até hoje algumas religiões ainda acreditam que Deus é um homem. Que Deus é um homem. Mas mostrando, mas Paulo já tinha essa noção de que Deus é algo grandioso. A doutrina espírita vem nos trazer essa lucidez na pergunta número 1 do livro dos espíritos, dizendo para nós que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. André Luiz para nos facilitar esse entendimento no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que de Deus, de Deus se desprende, ou seja, Deus emana uma força nervosa e essa força nervosa preenche todo o universo. Essa força nervosa inteligente, ela é capaz de manter essa harmonia que existe sustentando todas as coisas que existem. Sustentando o nosso mundo íntimo, sustentando a harmonia de todas as coisas que vivem na natureza, nos astros, e tudo que existe no universo. André Luiz nos diz que essa força nervosa que preenche todo o universo, que é emanada de Deus, ela é responsável pela harmonia, assim como o oceano é responsável pela harmonia, pela vida dentro dele, de todos os peixes, essa necessidade que os animais do oceano tem dele, essa força nervosa do Criador sustenta todas as demais coisas. assim, todos nós vivemos mergulhados nessa força nervosa do Criador. Então, essa força nervosa do Criador, ela é uma força inteligente, ou seja, ela sabe, ela vê, ela percebe. Vocês já ouviram falar desde pequenininho que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo, que Deus, né, sabe, Jesus nos deu essa orientação dizendo para nós que antes mesmo de nós fazermos a nossa oração pedindo ajuda a Deus para os nossos problemas, Deus já sabe de nossas necessidades antes mesmo de que nós pensamos, justamente porque nós estamos mergulhados nessa força nervosa e o Criador, a Providência Divina percebe as nossas necessidades. Assim, se nós raciocinarmos, nós vamos perceber que na realidade os nossos pensamentos e as nossas ações, quando nós pensamos, quando nós agimos na vida, nós nos apropriamos dessa força nervosa que é o álcito divino, absorvemos ela para que nós possamos manter a nossa harmonia, mas também através das nossas ações, nós assinalamos, nós falamos para a força divina aquilo que nós necessitamos. Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou falando para Deus assim, olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, isso eu não sei, isso eu ainda não aprendi, isso eu já domino. Então, vamos imaginar, por exemplo, que nós sejamos uma criatura que trabalhamos no amor, que nós já sejamos um espírito que já entendeu essa lei e trabalhamos no amor. o Chico tem uma história interessante que ele conta, ele conta lá que, por exemplo, ele tinha um irmão que se chamava Raimundo e ele desencarnou muito cedo deixando a viúva Dona Maria da pena. E a Dona Maria, ela era uma pessoa assim, que vivia brincando muito com o Chico e ela dizia que o Chico era muito mão aberta, que o Chico dava tudo para os outros e que ela não acreditava muito nesse negócio que a gente dando as coisas para os outros a gente recebe de volta, E o Chico dizia para ela mas Maria é verdade, a gente recebe sempre muito mais do que nós damos, Deus sempre nos dá tudo, né? Ela fala, ah Chico, eu não acredito muito nesses casos não, mas um dia eles levantaram bem cedo e ela falou, brincando com ele falou para ele, olha Chico, eu tenho dois chuchus aqui, eu vou fazer o seguinte, a primeira pessoa que tiver necessidade eu vou dar esses dois chuchus, quero ver se alguém vai me dar quatro, quatro, né? O Chico deu risada e ela pegou, já levantou, já de manhãzinha, eram cinco horas da manhã, a vizinha do lado também levantou para fazer café, ela pegou os dois chuchus, foi na cerca do lado, chamou a vizinha e deu os dois chuchus para a vizinha, mas ela vinha voltando para casa, nem tinha entrado ainda, a vizinha do outro lado já chamou ela, ela foi lá, a vizinha deu quatro chuchus para ela, ela ficou assim impressionada, voltou sorrindo para o Chico, disse, olha Chico, você vai me desculpar, mas esse negócio foi pura coincidência, não é verdade daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esse chuchu para outra pessoa, vamos ver o que vai acontecer, ela foi na vizinha da frente, né? Foi na vizinha da frente, não, ela estava ali conversando com o Chico, ela falou, vou passar esse chuchu para frente, aí chegou uma senhora, que normalmente fazia visita para ela, uma senhora muito pobrezinha lá de Pedro Leopoldo, e entrou dentro de casa, e logo a mulher já começou a reclamar da vida pobre, das misérias em que ela vivia, e a dona Maria pegou e foi colocando assim os mantimentos dentro de uma sacola, e colocou aqueles quatro chuchus dentro, e deu para ela ir embora, e aí ela foi acompanhando essa senhora até no portão para ela ir embora, e quando chegou no portão, entregou aquela sacola e a mulher foi embora, quando ela vinha voltando, a vizinha da frente chamou e deu para ela oito chuchus, né? Ela voltou mais uma vez mais indignada e falou para o Chico, olha Chico, isso daqui está muito estranho essa história, mas ainda não me convenceu, não, eu vou deixar esses oito chuchus aqui e vou dar para a dona Cecília que é a vizinha dos fundos e quero ver o que vai acontecer, e aí ela pegou, o Chico pegou, foi trabalhar e ela ficou ali, quando o Chico chegou à tarde não tinha acontecido nada, aí ela pegou e ficou com aquela olha assim, não sabia se falava, se não falava para o Chico, mas acabou passando, eles jantaram, estavam conversando à noite, e aí à noite chegou um senhor que morava num sítio próximo ali, e sempre que ele vinha na cidade, a dona Maria da Pena era quem dava as refeições para ele, e aquele dia ele tinha vindo na cidade para trazer alguns presentes justamente para esses benfeitores que o auxiliavam, e ele trouxe um saco de coisas para a dona Maria da Pena, e ele colocou assim na porta da sala dela, e ficaram conversando bastante ali, conversaram, 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 como as pessoas antigamente conversavam mesmo, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada para fazer, as pessoas conversavam entre si, aí depois quando esse senhor foi embora, ela foi louca para ver o que tinha dentro daquele saco, ela abriu, era chuchu, tinha 78, 74 chuchu dentro dos sacos, isso mostra, através dessa historinha, como a vida premia mesmo, existe uma força no universo que premia sempre a gente, quando a gente é generoso, quando a gente beneficia as outras pessoas, e existe, várias, mas quando nós agimos também de maneira egoísta, nós assinalamos para a força nervosa, para a providência divina, para Deus, do que nós necessitamos, que nós necessitamos às vezes ainda uma dificuldade financeira, para que a gente possa perceber que nós precisamos da ajuda dos outros, que a vida com a colaboração das outras pessoas é melhor, a vida pode nos dar às vezes um pouco de solidão, para a gente poder perceber que nós precisamos das visitas, precisamos da proximidade das pessoas que nós amamos, pode ser que a vida faça com que nós nascemos entre as minorias, para que nós possamos sofrer preconceitos, para que através dessas coisas nós percebamos a lei de fraternidade, que é uma vivência melhor, ou um patrão com tirano, para que a gente possa perceber o quanto é ruim, o quanto é danoso ser autoritário, fazer essas coisas com as pessoas e assim a gente vai aprendendo. Muitas vezes, mesmo nós que estamos dentro da doutrina espírita, às vezes não percebemos essas coisas, né? Uma vez um grande amigo do Chico, está marcado no livro do Baceli, que um grande amigo do Chico, uma vez chegou por aí e falou Chico, eu não sei o que acontece comigo, e na vida. Olha, eu trabalho, sou uma pessoa que paga minhas contas em dia, sou espírita, aqui no Centro Espírita eu faço limpeza, eu dou passe, eu trabalho na sessão de desobsessão, vou visitar pessoas nos asilos, visito as pessoas nos hospitais, vou falar uma coisa para você Chico, minha vida não vai para frente, eu só tenho dificuldade na vida. falei, olha, você vai lá em casa eu vou te mostrar, eu tenho um vizinho lá, ele é corrupto, ele é um caloteiro, ele engana todo mundo, certo? O pessoal diz que ele faz tráfico, olha, vai lá ver, ele está cada dia mais rico, né? O Chico deu risada e falou para ele, é meu filho, é que eu e você já estamos pagando as nossas dívidas do passado, ele ainda está contraindo, então a gente vê que mesmo com toda essa lucidez, com todo esse esclarecimento da doutrina espírita, muitas vezes nós invejamos as pessoas que ganham dinheiro de maneira desonesta, que faz as coisas de maneira desonesta, né? É preciso de um espírito iluminado como o do Chico chegar para nós e falar assim, olha, o que você está fazendo aí, está invejando o dinheiro, você não sabe que isso aí é uma coisa que traz a infelicidade, mas é assim mesmo que acontece com a gente, né? Por isso, a gente precisa analisarmos e refletirmos bastante a respeito de como nós estamos reagindo diante das adversidades da vida, né? Porque na realidade, se nós analisarmos que somos nós através das nossas ações que criamos os nossos destinos, que criamos as coisas que nos acontecem, nós reagimos de maneira negativa, com forças negativas diante dos acontecimentos da vida, na realidade, nós estamos fazendo uma coisa, né? Na realidade, nós precisamos modificar a forma como nós agimos para que nós possamos assinalar para a lei divina uma coisa melhor, né? porque na realidade a nossa família, o nosso emprego, os nossos amigos, nossos vizinhos, na realidade fomos nós através da maneira como nós agimos, a maneira como nós analisamos, que nós agimos e que nós pensamos, que nós atraímos ao longo do tempo para junto de nós. e forças negativas como revolta, nervosismo, irritação, né? Faz com que nós adicionemos mais pesos à nossa cruz que nós já achamos pesadas, né? Porque na realidade, a irritação, a revolta, a indignação são forças negativas que indicam que nós estamos desconfiados de que Deus, né? Tem errado na forma da nossa vida, que está nos dando coisa errada diante da nossa vida. Assim, essas forças negativas podem provocar assim alguma atitude de nós que faz com que nós negligenciamos ou deixamos de praticar aquilo que nós temos necessidades para melhorar a nossa evolução, para aprimorarmos a nossa vida, né? E essas forças negativas são responsáveis às vezes por 90% das nossas dores e das nossas, dos nossos sofrimentos. ao contrário, quando nós não reclamamos, quando nós analisamos, quando nós pensamos sobre isso, que nós trabalhamos bastante, além de aliviar a dor das pessoas que estão ao nosso entorno, alivia as nossas próprias dores, né? Porque se nós tivermos uma pessoa que está irritada dentro da nossa casa, todo mundo ali a pouco está irritado, não é? Isso é que nem o coronavírus, é que nem qualquer gripe, qualquer doença, ela contamina os outros, a tristeza contamina os ambientes, então, na realidade, se nós tomarmos conta em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções, nós começamos a preservar o ambiente e a criar um ambiente melhor, onde os espíritos superiores conseguem nos auxiliar. Nós temos um amigo lá em Mirassol que ele teve um câncer de fígado e desencarnou, não faz muito tempo que ele desencarnou, mas outro dia estava conversando com a esposa dele e ela nos disse que ele nunca reclamou da doença, não reclamava de dor, não reclamava da falta de energia, não reclamava de nada, permaneceu durante todo o tempo deitadinho na cama dele ali, passando as dificuldades dele, sem reclamar nada e ela estava me falando a respeito do exemplo dele, ela disse que isso fortaleceu demais os filhos que trouxe para ela assim uma força muito grande, ela nunca precisou se preocupar com ele, que os pais nunca tiveram, nunca ficaram chorando lá do lado dele porque ele não vivia chorando, então nós vemos que isso, além de minimizar, diminuir as dores de todos aqueles que estavam em volta trouxe para ele uma desencarnação mais tranquila aonde ele pôde passar para o mundo espiritual sem muitas dores, sem realmente ficar vendo as pessoas chorarem ao seu redor, mas para a gente poder ter uma vida desse jeito, uma vida mais alegre, uma vida melhor, com mais alegria, com mais satisfação, nós precisamos de uma coisa que se chama aceitação, a doutrina espírita nos fala que aceitação não é aquele negócio assim, Deus quis assim, então deixa que vai ser assim, não é isso, é isso, que é aceitação, aceitação construtiva é quando nós percebemos as nossas dificuldades, utilizamos o nosso raciocínio e a nossa mente para ver as causas e procuramos trabalhar na solução dos nossos problemas, mas não deixamos de ser útil a todo o nosso entorno, as criaturas que vivem conosco, seja dentro da nossa família, seja no nosso trabalho, seja na rua, a gente continua sendo útil, continuamos fazendo a parte que nos cabe como criatura humana, essa é a aceitação construtiva, mas para a gente poder ter uma aceitação construtiva, nós precisamos ter fé raciocinada, nós precisamos entender a causa, o porquê do nosso sofrimento, no que esse sofrimento que eu estou passando está me ajudando, não a gente começar a levantar a cabeça para descobrir quem é responsável pelo nosso sofrimento, normalmente a gente acha que o nosso sofrimento quem que é culpado, é o marido, é a esposa, é o filho, é o vizinho, é o nosso patrão, então a gente sempre acha que a causa do meu sofrimento é os outros, eu nunca imagino que eu é quem estou interferindo na força divina, no alço divino e eu estou provocando as coisas que eu estou recebendo para que possa realmente melhorar, então na realidade a aceitação que nós precisamos ter não é aquela calma inoperante, na realidade é aquela paciência ativa que trabalha e que espera a solução a ajuda do plano espiritual a ajuda do criador a ajuda de nosso senhor jesus cristo mas trabalhando e fazendo as coisas e nós temos tem jeito de fazer essa construção construtiva de duas maneiras de uma maneira passiva e de uma maneira ativa a maneira passiva é quando a gente descobre que a gente está sofrendo alguma coisa e começamos a fazer uma entrada para o nosso mundo íntimo analisando de maneira correta porque que aquilo está acontecendo com a gente outro dia estava passando no programa de discover sobre depressão e passou lá uma senhorinha que ela disse que estava se sentindo muito solitária em casa estava muito chorosa lá em nova iorque e aí de repente ela descobriu começou a raciocinar porque que ela estava sofrendo daquele jeito ela descobriu ela tinha 85 anos ela tinha o pai a mãe e mais dois irmãos todo mundo tinha desencarnado ela estava sozinha né e a solidão dela não ia melhorar todos já tinham desencarnado tinha mundo espiritual ela ia continuar sozinha se ela quisesse sair daquela situação ela precisava sair de casa procurar as pessoas e ela então raciocinou o que que ela ia fazer e ela disse assim ó eu vou aprender computador é uma coisa que eu não domino eu vou aprender essa tecnologia e ela foi na escola e ela conta de uma maneira muito engraçada porque ela foi na escola e lá só tinha criança de 8 9 10 anos não tinha um adulto aprendendo computação né e ela disse que ficou super primeiro ela se sentiu muito envergonhada porque ela chegou na escola todo mundo né todos os professores o dono da escola o gerente todo mundo veio ali curiosidade pra ver ela uma pessoa com 85 anos querendo começar a aprender computador tratava com muito carinho colocar na aula e o professor começou a falar powerpoint desktop backspace peças teclas do computador que ela nunca tinha ouvido que ela não estava entendendo nada e ela começou a ficar lá meia aérea meia desconcertada de repente um garotinho lá correu veio perto dela e começou falador mostrando pra ela que isso era isso que o professor estava falando era aquilo ali que ela deveria ter que ela deveria fazer isso aí que ela deveria fazer aquilo ela começou a dar risada e ficou ali do lado do garoto ele já sentou na metade da cadeira dela e ali ele ficou conversando com ela quando acabou a aula todos os crianças vieram perto dela e ele falou assim o garotinho falou pra ela se o meu pai deixar eu vou ensinar a senhora hoje à tarde lá na tua casa e aí o pai dele chegou conversar começaram a conversar e aí descobriram que eles moravam no mesmo edifício e aí o pai pegou foi até na casa meio desconfiado ficou lá passou na casa dela e diante da assistência o menino acabou deixando o menino lá passar aquela tarde com ela lá e ela disse que foi uma alegria porque ela fez bolo ela fez chá e deu chocolate e fez um monte de coisa no outro dia ele espalhou isso na escola pra todas as crianças todo mundo queria ir com ela e aí ela disse que começou a receber crianças na casa dela os pais ficaram curiosos começaram a fazer visita pra ela e ela começou a fazer outros cursos e ela disse que ela fez uma gama enorme de amigos e aquela sensação aquelas emoções aqueles sentimentos negativos desapareceram da sua vida isso quando a gente faz esse tipo de coisa que a gente procura a solução dos problemas que nós estamos solucionando a gente facilita a nossa necessidade aquilo que nós provocamos na lei divina e que nós estamos passando a gente consegue passar com mais tranquilidade nós resolvemos o nosso problema do passado né mas nós temos a aceitação ativa que é aquela que nós trabalhamos em benefício das pessoas que estão com outras dificuldades é o caso por exemplo do Chico o Chico tinha enxergava 20% de um olho né tinha angina no peito 24 horas tomava mais de 40 remédios por dia por isso seu estômago estava sempre danado né tomava remédio para pressão tomava remédio para o coração tomava um monte de medicamentos ia lá para a fila atendia 500 600 mil pessoas todos os dias pessoa que vinha reclamar da dor no dedão do pé né vinha reclamar de dores muito menores que a dele um dia um amigo dele falou nossa Chico não sei como você aguenta não sei como você aguenta ele disse aceitação meu filho é aceitação quando nós trabalhamos dessa maneira em benefício do nosso semelhante auxiliando o nosso semelhante nas suas dores nos seus problemas nós além de resolver o nosso problema que nós provocamos no passado nós angariamos amizade o carinho o respeito que vai nos facilitar no futuro que vai nos trazer forças intercessórias que vai nos facilitar a nossa caminhada no futuro assim nós precisamos realmente melhorar as nossas atividades dessa maneira e diante das circunstâncias difíceis da vida utilizar uma energia serena a da calma a da serenidade para que os nossos raciocínios possam trabalhar de maneira correta para que nós possamos analisar e continuar praticando a caridade com as pessoas que estão no nosso entorno nós não precisamos sair correndo para procurar a gente lá no final na periferia da cidade para praticar a caridade se nós observarmos com atenção nós temos muitas criaturas que tem a necessidade da nossa compreensão do nosso entendimento dentro do nosso próprio lar que nós temos necessitados ao lado da nossa casa e atender essas pessoas sejam quais foram as dificuldades se as dificuldades das pessoas forem maiores do que a nossa capacidade do que a nossa maneira de agir devemos nos portar de maneira de maneira normal né estar ao lado dela e pedir a providência divina ajuda para que nós possamos ter recursos para auxiliar aquela pessoa o Chico né diante da da sua vida ele teve vários milhares de vezes em que ele não conseguia ajudar as pessoas que estavam ao lado dele uma vez chegou uma senhora na fila chorou desesperado falou Chico meus dois filhos de 19 anos morreram num acidente indo fazer matrícula na faculdade eu estou desesperada o que que eu faço Chico né e a gente pode se colocar no lugar né o que que eu faço diante desse sofrimento diante dessa amargura diante desse pesar de uma criatura que nem mesmo tem a compreensão nossa a respeito da desencarnação a respeito da morte sabe o que que o Chico fez abraçou ela e chorou 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 junto com ela chorava convulsivamente durante quase cinco minutos abraçado e chorando depois ela estava muito fraca ele foi conversando foi falando com ela ao pé do ouvido ali uma pessoa trouxe uma cadeira colocou ali perto dele ali na fila ele colocou ela sentada olhou bem nos seus olhos e disse minha filha o Emmanuel tem me ensinado ao longo dessa vida que 50% dos nossos sofrimentos nós resolvemos aceitando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus os outros 50% a gente resolve com o tempo em outras vezes uma outra vez uma senhora chegou para ele e falou Chico meu filho estendeu a criança para ele meu filho está morrendo o médico disse que não tem mais nada por fazer faça uma prece por ele Chico ore por ele pelo amor de Deus ore pelo meu filho sabe o que o Chico fez abraçou a mãe abraçou o filho e chorou junto com ela chorou e disse para ela ore você também minha filha porque a prece das mães arrombam as portas dos céus então na realidade cada situação cada dia cada hora a vida nos apresenta uma oportunidade da gente amar da gente ser útil da gente cooperar com os nossos semelhantes para que nós possamos encontrar a satisfação encontrar a alegria dentro de nós que Deus que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine as nossas mentes a fim de que nós possamos aproveitar a doutrina espírita que hoje nos beneficia a vida que hoje nos traz a lucidez destes esclarecimentos para que nós possamos colocar em prática em nossa vida os seus ensinamentos as explicações a respeito da lei divina porque a doutrina espírita nos esclarece que a lei de Deus a lei divina ou natural é a única responsável pela felicidade do homem e que nós só nos tornamos infeliz porque nos afastamos da lei de Deus talvez nós ainda não sejamos felizes porque nós estejamos fazendo duas coisas tentando modificar a lei de Deus e tentando viver sem amor muita paz e muita luz a todos e tentando e tentando de Deus e tentando de Deus de Deus de Deus de Deus de Deus de Deus e tentando de Deus e tentando